Olá, nós estamos trabalhando nas últimas semanas falando sobre valores e nessa semana nós vamos conversar e refletir a respeito de mordomia. E nós vamos falar sobre a mordomia do corpo e como nós podemos usar e disponibilizar o nosso corpo para servir a Deus, glorificar o Senhor, honrá-lo e adorá-lo através, então, do nosso corpo. A Bíblia ensina que o corpo é o templo do Espírito Santo. E tem um texto de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, que diz o seguinte Esse texto, então, ele coloca para nós a realidade de que o nosso corpo, ele é o templo do Senhor. E eu queria pensar junto com você sobre o que é o templo, qual é a função do templo. No Antigo Testamento, a Bíblia relata que o povo de Israel construiu um templo para que ali pudesse adorar o Senhor, prestar culto e ter comunhão com Deus ali naquele espaço físico, ali naquele lugar. E quando agora, no Novo Testamento, através do apóstolo Paulo, nós aprendemos que o templo é o nosso corpo, não é mais um espaço físico, não é mais um local com paredes e janelas e portas, mas nós mesmos somos a habitação de Deus, o local de comunhão e de encontro com o Senhor. E o que significa, então, a mordomia do corpo a partir desse conceito, dessa noção de que o nosso corpo, ele é o templo de Deus, ele é o templo do Espírito Santo. Em primeiro lugar, eu quero destacar que, naquele período do Antigo Testamento, o templo, ele tinha diversas equipes e pessoas que eram responsáveis por cuidar do templo, fazer a manutenção, fazer a limpeza, providenciar todo o aparato para a realização do culto, do momento de adoração a Deus, do sacrifício, e isso a gente pode fazer um paralelo também com o nosso corpo, com a nossa vida. Da mesma maneira que o templo precisava de todos esses cuidados para que ali houvesse a perpetuação do culto ao Senhor, o nosso corpo, que é o templo, ele também precisa de cuidados e de manutenção. Então, a nossa responsabilidade em relação à mordomia do corpo significa que nós temos que cuidar daquele patrimônio que Deus nos deu. Cada um de nós tem esse patrimônio que é o nosso próprio corpo. Então, hoje em dia, a gente tem muito acesso à informação, a conhecer alimentação que pode ser mais saudável para o nosso corpo, a prática de exercícios físicos e diversos tipos de tratamento de saúde que podem ajudar a cuidar do nosso corpo. Ou seja, é uma responsabilidade nossa zelar por esse templo que Deus nos deu, que Ele nos confiou, porque é através do nosso corpo que nós temos a experiência com Deus, a comunhão com Deus. É através do nosso corpo que nós podemos apontar Jesus para outras pessoas. O meu próximo, ele pode ver Jesus na minha vida. E tudo isso é através do meu corpo que é templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Então, o nosso compromisso é de cuidar desse corpo, alimentá-lo. E aí, eu quero destacar não apenas a parte física. Quando a gente fala o nosso corpo, é natural que a gente faça a ligação com aquilo que é o físico. Mas o nosso intelecto, a nossa alma, eles fazem parte do nosso corpo. Não tem como separarmos corpo, alma e espírito. Nós somos uma unidade. A gente vive de uma maneira integral, corpo, alma e espírito. Não tem como alcançarmos uma pessoa apenas a alma dessa pessoa. A gente entende que o Evangelho é um Evangelho completo para o homem, completo. Não dá para alcançar vidas falando apenas da salvação e deixando o corpo abandonado. Ou seja, o Evangelho, a Palavra de Deus, ela nos desafia, ela nos convoca a cuidarmos do ser humano de uma maneira integral. Ou seja, eu e você somos desafiados a cuidar do nosso corpo, alma e espírito. E como que a gente vai cuidar do nosso espírito, cuidar da nossa alma? Nós vamos nos dedicar a boas leituras, nós vamos nos dedicar a oração, nós vamos nos dedicar a leitura da Palavra de Deus, nós vamos aprimorar o nosso intelecto e, através desse aprimoramento, também usar isso em serviço e glorificação a Deus. Ou seja, o nosso corpo, que é essa união entre alma, carne e espírito, eles precisam receber o nosso cuidado, a nossa atenção, para que a gente possa, então, adorar o Senhor na nossa totalidade, na nossa integralidade e servir a Deus de uma maneira completa. Tem uma expressão que diz que uma alma sem corpo é fantasma e corpo sem alma é um zumbi. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele anunciava a salvação, o reino de Deus, de forma que as pessoas, elas eram transformadas, elas eram libertas, tanto no nível físico, quanto no nível espiritual, no nível emocional. Jesus, ele atuava de uma maneira completa, ele alcançava as pessoas de forma plena. A mordomia do corpo, portanto, é nós cuidarmos da nossa vida de uma maneira completa, de uma maneira integral e também alcançarmos as outras pessoas, alcançarmos o nosso próximo de uma maneira completa e integral. Por isso que tantas igrejas fazem, por exemplo, trabalhos sociais, oferecem alimento, oferecem roupa, oferecem suporte, apoio para aqueles que estão necessitados, principalmente olhando a parte física. Mas também as nossas igrejas trabalham atuando na salvação, oferecendo o Evangelho, oferecendo a presença de Deus, porque a gente entende que não apenas o corpo precisa ser salvo, mas o espírito, a alma. Então, não há uma forma de pensar na mordomia do corpo sem necessariamente olhar para o ser humano de uma maneira completa. Eu quero deixar esse desafio para você. Nessa semana, refletir a respeito de como você tem cuidado do seu corpo, de como você tem usado o seu corpo para honrar a Deus, para glorificar a Deus, de como você tem zelado pelo seu bem-estar emocional, espiritual, o quanto tempo você tem dedicado a servir ao Senhor, estar na presença dEle e viver em comunhão com Deus. Isso tudo tem a ver com aprimorar o nosso corpo, a mordomia do corpo, servir ao Senhor com o templo que Ele nos deu. Esse corpo é um instrumento que deve ser usado para honrar o Senhor, glorificar o Senhor e também para expandir o reino de Deus. O nosso corpo é um instrumento usado por Deus para alcançar a vida de outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. A CIDADE NO BRASIL